salve salve galera bem-vindos ao canal do rei dos jogos a fera brabíssima dos jogos o cara penta campeão de frescobol galera joga tudo é bom em tudo mano segunda série do canal aí e o primeiro vídeo desse que é o melhor jogo de yo-yo que eu já joguei na vida galera é esse yo-yo do Game Boy Advance mano sensacional galera o emulador do Game Boy Advance é fácil você baixar no seu celular ou no computador beleza é bem levinho roda de boa e vamos aí fazer uma jornada enfrentando os jogadores aí do modo multiplayer do modo campanha aí beleza vamos detonar todos com o mínimo de derrota possível hein galera não quero perder nenhuma mas se perder beleza antes de começar o vídeo galera aquele velho like se inscreve no canal aí mano quer ajudar o canal do rei dos jogos aí a crescer comprar um computadorzinho melhor se torne membro aí beleza galera só clicar no botãozinho aí torne membro aí beleza tem uns planos baratinho aí só para ajudar o canal crescer mesmo beleza agora sim vamos para nossa queridíssima que vocês amam de paixão nossa querida que vai nos auxiliar no tempo aí do vídeo para não ficar muito longo hein alexa marque 10 minutos 10 minutos iniciando agora vamos lá galera vamos dar um velho start aqui vamos no new game vamos lá galera beleza hum tá dizendo que eu já vamos lá tem um jogo salvo aí galera hum tá dizendo que ganhamos aí um deck básico vamos mexer nesse deck aí que ele não vai ficar assim não beleza vamos aqui no edit deck vamos ver que trapaça nós temos dragão de olhos bicho dragão de olhos azuis já temos essa carta que é razoável essa não presta vamos ver primeiro as trapaças que nós temos aí beleza e a gente já coloca ali o que a gente tem ali beleza essa aqui é um excelente carta beleza ela já tá equipada essa aqui também vamos dar uma olhada nela hum hum isso aqui é uma carta de equipar opa deixa eu ver essa aqui opa essa aqui é muito 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 top essa carta galera conforme a gente vai jogando aí vocês vão vendo nossa senhora essa aqui é muito boa também caramba mano esse deck aqui veio só o ouro essa aqui eu não me lembro para que que serve depois a gente tem que ver aí hum hum essa aqui também é muito boa não me engano traz um monstro do cemitério conforme a gente vai jogando aí vamos pegando essa aqui eu não me lembro direito vamos ver essa aqui isso aqui também eu não me lembro direito hum hum beleza bom vamos começar vendo agora o que que a gente tem no outro deck ali beleza vamos ver como é que muda para lá então aqui tira a carta e coloca a carta hum como faz para ir para lá vamos ver aqui tem 120 cartas não é isso não é aqui também não é aqui ah eu acho que tem 120 cartas vamos ver qual as cartas que nós temos aqui Essa aqui tem uma equipada Tem uma de 1 As cartas que estão equipadas ele mostra Essa aqui não tem nenhuma equipada Então a gente pode fazer as modificações aqui já Será que aceita tirar por aqui? Aceita Vamos tirar essa de 1000 Vamos colocar essa aqui de defesa que é excelente Beleza Vamos mudando o deck aí galera Aqui 1200 Isso aqui eu tenho uma equipada de duas Isso aqui eu não tenho nenhuma Essa carta aqui é excelente Mano eu tinha que modificar esse deck galera Off hein mano Senão nós não vamos jogar nenhum aqui pra vocês verem Vamos tirar essa carta Colocar essa aqui que é excelente Beleza Galera vamos logo porque senão vai ficar grande Depois eu vou modificar meu decking off Beleza Vamos lá pra campanha Vamos pegar aqui nossa primeira jogadora Que ela não deve ser difícil Beleza Senão vai ficar muito grande o vídeo O modo ali Que esse modo água aí né Quem joga Yogi ou já lembra direitinho Vamos ver qual a melhor carta que eu tenho aqui Essa defesa aqui é boa Esse ataque é bom Vamos jogar essa defesa aqui pra testar Pra testar esta fera aí Vamos jogar a carta deitada Pra jogar a carta em pé aqui Pra jogar deitada aqui Vamos jogar deitada E passar a vez pro nosso oponente Beleza Passa o turno A gente não pode começar atacando Essa é a regra do Yogi ou Galera É show de bola esse Yogi ou mano Opa Colocou uma de defesa Colocou uma trapaça lá Não vai matar minha carta Que a minha defesa é maior Tomou ainda 100 de dano Passou o turno Vamos lá pro nosso turno agora Vamos ver esse herói de 1600 aqui Tomara que a trapaça dele lá Não detone essa carta nossa galera Se detonar nós estamos enrolados Olha lá Não tá falando Ah só que aquela ali é uma trapaça Que dá energia pra ele Então não afeta a nossa carta aqui Beleza Beleza Vamos batalhar Entra em batalha Provavelmente ali Já era aquela carta dele A gente podia ter virado essa carta aqui Pra atacar com ela também Tomou 300 de dano O HP dele desceu pra 700 Beleza Vamos completar nosso turno Você pode jogar as trapaças lá na parte de baixo também Beleza galera Quem é acostumado com o Yogi A carta vai dar 500 de energia pra ele Tá vendo 500 de life aí Jogou uma carta ali dobrada Com certeza A defesa A defesa dela é maior que o ataque Vamos ver aqui agora Essa 1400 Essa 950 700 Essa aqui Que carta de trapaça é essa? Vamos colocar ela ali Não sei nem pra que que serve ainda Essa aqui é Deixa eu ver Essa carta aqui é muito boa Quer ver? Vamos ativar logo ela Eu acho que ela leva aquela carta de volta lá pro deck do cara Quer ver? Ah, volta só as cartas de trapaça Não volta a de lá de cima não Volta as cartas de trapaça As minhas dele Pensei que voltasse a carta dele Essa carta aqui é 1700 Eu acho que ela precisa de um sacrifício Não, não precisa de sacrifício Tem carta que o poder dela é muito grande Quem joga Yogiou sabe que Como ela é muito grande O poder dela é muito Você tem que fazer um sacrifício de uma ou duas cartas Beleza? Podia ter virado aqui de novo? Podia Mas vamos com calma Vamos atacar com essa aqui Que tá mais Mais baixinho o ataque Pra gente atacar com a mais alta E tirar a life direto Beleza? Hummm Dei o BO aqui, hein galera Dei um BO Temos uma complicação agora, hein mano Carta do maluquete lá é 2000 de defesa, mano Vamos ter que chamar alguma carta forte nossa aí O dragão de olhos azuis Eu acho que precisa de três cartas pra sacrifício Nossa senhora, mano Pensei que a mulher fosse... E agora deu BO 1700 Não deu tanto BO assim não Foi até bom pra gente Que agora a gente sacrifica aquela carta ali de 1700 também, galera E dá bom pra gente, beleza? Vamos lá Vamos cair alguma coisa boa aí Caiu excelente Mais uma de 1700 Cê tá louco Colocar ela ali 1700 A gente bate Sacrifica uma Só que é só alegria Só que agora também eu vou virar essa carta aqui Pra gente atacar com ela, beleza? Vamos colocar ela em pé Ela só pode atacar se tiver em pé A galera aí sabe que já guiou, guiou Vamos entrar em modo de batalha Vamos bater aqui com 1700 Aí vai destruir as duas cartas Só que o nosso dano vai ser direto já Foi até melhor pra gente Foi excelente E a gente ia ter que procurar uma carta de mais de 2000 de ataque ali Pra tirar HP dele, beleza? E aqui praticamente é uma vitória aqui, beleza, galera? Tem muito adversário bom Tem muita carta boa, beleza? Vão acompanhando essa série aí que é excelente Um dos melhores e o guiou que eu já joguei Já joguei do Play 1 Já joguei do Play 2 Duelo das Rosas E o Memórias não sei o que lá Que eu esqueci o nome São excelentes Mas esse aqui, mano Olha a carta do cara Traz mais 200 de energia Depois de morta Cê tá louco, cachorreira, galera Provavelmente os 10 minutos já tá acabando Mas vamos pelo menos terminar essa partida aqui Pra galera ver a primeira batalha, mano Aqui, vamos colocar essa carta que é maior de ataque Vamos bater com ela mesmo Não é possível que aquele cara ali tá com a carta Com mais de 1400 de ataque, mano Ou de defesa Não Já comecei trolando, mano Era pra entrar em modo de ataque Eu passei o turno Meu Deus do céu Olha, caramba, mano A carta do cara mesmo No cemitério tá dando A carta do cara mesmo no cemitério Tá dando HP pro cara Cê tá louco Concentra, rei Não vai fazer mais cagada, bicho Coloca essa carta lá Entra em modo de batalha, rei Não trola o primeiro vídeo Vou bater com essa aqui de 1200 Provavelmente ela não tem defesa maior que isso, não Se bem que ela tinha uma de 2000, né, galera Mas foi porque nós demos azar mesmo Alexa, pare Já venceu os 10 minutos pro vídeo Não ficar muito grande Mas vamos lá pelo menos essa batalha aqui Cada oponente nós vamos fazer um vídeo aí, beleza, galera Até a gente ser convidado pro torneio Cês sabem que a gente tem que ser convidado pro torneio aí, né Quando convidar pro torneio Cês vão ver a gente jogando torneio aí, beleza? Nossa senhora, 1700 de dano Mais 700 de dano O HP dele desceu pra 4700 Se ele não tiver Se ela, né, que é uma adversária Se ela não tiver uma carta boa aí, mano Na próxima rodada Ela já tá complicadíssima, beleza? Carta de trapaça ali daqui, então A carta do cemitério dá mais 500 Dá mais 200, só 200 Cê tá louco Tomara que aquela trapaça ali não seja troll Ah, mano, agora que eu vi que a carta que eu ataquei Ela foi lá pra... pra baixo ali, né Olha isso, mano Cê tá louco O deck dela é todo focado na cura Olha, eu vou trocar essas cartinhas aí Na próximo vídeo dessa série aí, galera Já vai tá Meu deck todo legalzão, beleza? Porque eu tenho 120 cartas pra me escolher Tem umas excelentes Nossa senhora, cê tá louco Vai ser só cura o deck Voltou tudo Voltou quase a energia toda, mano Vamos lá atacar Tomar cuidado aqui pra não dar o... Passar o turno pra ela Não tô enrolado O vídeo não acaba hoje Ainda bem que o deck dela é fraquinho, beleza? Mas tem uns oponentes aí que cê vai ver, galera Tem que ter paciência que tem uns oponentes aí Que eu já duelei com eles No mínimo, no mínimo uma meia hora, mano Mais pra frente cês vão ver o que que é duelo Cê tá louco Tem muita carta de trapaça Tem muita carta de... De evocação Tem muita... Mano, o jogo é perfeito, galera O emulador, galera Do Game Boy Advance, mano Dá pra cê baixar no celular Em qualquer PC Ele é muito leve, beleza, galera? Então... Baixe, mano Que cê não vão se arrepender É um excelente jogo Essa é a nossa primeira adversária O deck dela é todo focado em cura Olha isso, mano Recupera muito HP Cê tá louco Cê tá louco Podia virar uma carta bem forte aí Pra gente sacrificar, né? Hum... Não veio Nossa, essa carta dele ali Minha, nossa senhora Minha, nossa senhora Pela carta dela ali Tá curando mais Porque... Batei com essa aqui Que é menor De 1.200 Listo Já vamos dar mais um dano Excelente Galera Próximo vídeo desse jogo Nosso deck vai tá todo modificado Beleza? Não modifiquei agora Porque senão vai... Porque senão vai... E a live toda Já era Game over Vencemos a primeira E não baseia o jogo Por essa primeira aí não Que ela é fraquíssima Beleza? Nossa, primeira vitória Vamos em rumo ao torneio aí Ser campeão do torneio Com o mínimo de derrota possível Beleza, galera? Brigado Vamos escolher um packzinho aí, mano Esse packzinho aqui É um dos melhores, ó Quer ver? Tomara que venha carta alta Alta aí, não tô falando? Nossa, veio duas cartas de... De... De efeito Três, quatro cartas de efeito Essa carta aqui, ó Se não me engano Ela chama o Dragão Supremo De Olhos Azuis Se não me engano Não, acho que não é essa não É a outra Essa carta aqui é por... Não é boa Ixi, não veio muito bom não, mano Deixa eu ver essa carta aqui Essa aqui é boa, essa carta Beleza, galera? Próximo vídeo da série, então Com esse que é um dos melhores Yogiôs que eu já joguei Beleza? Falou, galera Obrigado Gostou Se inscreve Deixa o velho like E... Fui, 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 fui Fui